Tudo o que você faz, um dia volta pra você Tudo o que você faz, um dia volta pra você Se você fizer o mal, o mal mais tarde você vai ter de viver Não me entregue o seu ódio, sua crise insistencial Eliminários vão me atingir, o que interessa é o final E não me venha com problemas, se tá sozinho o seu mal Porque tentar, perdi demais, e você só me usou Eu tentava ajudar, e você só me queimou Mas é errado que se aprendi, minha boa vontade se esgotou Os aborígenes na Austrália, com o bumerangue vão caçar O bumerangue vai e volta e só fica quando consegue acertar E eu sou como um bumerangue, quando eu acerto é pra matar E a ferida que você me fez em você que vai sangrar Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não Melhor do que a sua vida apertar Melhor do que a sua vida apertar E o sangue ruim do seu coração Se eu não entendo, eu fui cair dentro da sua teia E não tentei fugir Me sinto mal lembrando o que aconteceu Você tentou mudar, mas o bumerangue agora é meu